Nós do Última Hora estamos aqui na Ré Brasília 2024 e nada melhor, você está conversando com o empresário. Esse empresário é uma grande distribuidora aqui de Brasília, Goiânia e toda a região, que é a Graça Dade. Graça, tudo bem, querida? Primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado por essa entrevista para nós do Última Hora. Eu sei que você tem várias marcas, eu sei que você é uma mulher que está no mercado há muitos anos. Eu gostaria que você falasse primeiro da importância da sua empresa, a LEMAG, estar aqui na Ré Brasília 2024. É um prazer imenso fazer parte dessa edição da Ré Brasília 2024. A importância da LEMAG nessa feira é trazer o equipamento de qualidade aos barbeiros de Brasília. Nós somos distribuidores da UAL Clipper Brasil e nós também distribuímos várias outras marcas, como a Fox, como a Viking. E nós temos vários equipamentos para barbeiros, como capas, bolas. Então, tudo que o barbeiro precisa, hoje ele encontra na LEMAG. Nós estamos na cidade, a nossa sede é em Goiânia e nós temos sempre muita satisfação em atender o barbeiro na nossa loja. Hoje, como é que está o mercado? Porque eu vi que você, além de máquinas, além de equipamento, tem secador. Hoje o mercado, ele está muito pulsante. Eu noto isso na área da beleza. Eu te pergunto, como você visualiza esse mercado que é crescente e o que você acha que esse mercado hoje necessita, que ainda não tem? O que é importante, aquilo que mais te pedem e você diz, caramba, isso vale a pena trazer aqui para a nossa distribuidora? O que eu acredito que mais é necessário hoje é os profissionais acreditarem e apostarem em conhecimento. O educacional das empresas. A UAL faz muito isso através do Pianta também, que é o nosso embaixador da UAL. Então, assim, o pessoal precisa muito de conhecimento. E essa feira é um grande diferencial porque ele traz oportunidade de vários networking, vários segmentos da beleza, de cosmético, da barbearia. Nós temos aqui hoje, é o que vai acontecer amanhã, a Batalha dos Barbeiros, que é uma batalha nacional. É um, como que diz? Ele é um evento nacional, que é a Érica que traz ele para cá. Então, tudo isso é um diferencial. Eu acredito que a barbearia, ela precisa ser mais unida. Um evento como esse aqui, ele tem que ter a oportunidade de trazer muitos barbeiros para cá para adquirirem conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento não ocupa espaço. E tem muito barbeiro que ainda está dormindo. Ele acha que ele não precisa disso. E é necessário conhecimento. Graça falou a palavra mais importante. Conhecimento. Conhecimento é tudo. Graça, obrigado pelo carinho. Nós, de última hora, ficamos aqui, não só na Réa Brasília, mas também do lado dessa mulher maravilhosa e charmosa, que é a Graça Andrade. Da onde? Da Alemã. Marcos. Marcos.